Olá, meu nome é Fátima, eu sou mãe do artista Abner Codogna. E eu estou aqui pra agradecer a Laik, né, pela oportunidade que ele deu ao meu filho por estar aqui. E agradecer também porque é um sonho dele, né, de infância, de criança, pequenininho. E agora ele tá sendo assim, tá se realizando esse sonho nele, né. E eu vejo que a Laik é muito responsável, respeita muito, né, os artistas e tem muito carinho por eles também, né. E eu lutei muito contra isso e hoje eu vejo que tá sendo uma bênção pra vida dele, né. Ele tá crescendo muito e eu vejo que a Laik ama muito as pessoas que estão aqui ao redor deles, né, que tá cuidando deles. Se você tem esse sonho, né, de ser uma artista, venha pra Laik, venha fazer parte da sua família.